Olá, meus queridos, amados de Deus, bom dia! A mensagem de hoje está exatamente no livro do profeta Isaías, capítulo 6, no verso 1. Um dia o próprio Deus escolhe o profeta Isaías para ser um profeta. É, escolhe o Isaías para ser um profeta. Um profeta. No livro de Isaías, capítulo 6, no verso 1, Isaías agora vai estar na sua primeira visão. Só que quando ele tem uma visão, ele está do lado de fora do santuário, do santuário, ao lado do holocausto. Aqui na terra isso acontece. Só que ele tendo essa visão, agora as portas do céu se abrem sobre o profeta Isaías. Isaías agora começa a ter sua primeira visão. E na visão exatamente, ele vê o santuário, o santuário lá no céu. O santuário que ele vê é diferente do santuário aqui na terra. Muito diferente, sabe disso? E só para você ter ideia, a cortina que cobria o santo do santo é tirado, é retirado. O próprio Deus retira a cortina que cobria o santo do santo. Agora, o santo do santo pode ser visto por um pecador, por um mortal, por um homem falho, que é exatamente o profeta Isaías. E para você ter ideia, o profeta Isaías viu na visão também, não foi somente o santuário, não foi só o todo poderoso também, não. Então, o profeta Isaías viu até mesmo, sabe o que? Anjos. Anjos cantando, louvando aos santos dos céus. Um coral celestial louvando a Deus todos os dias. E nesse exato momento, os anjos estão cantando, os santos lá estão cantando a Deus. Sabe isso? É? Os filhos de Deus estão cantando a Deus. Eles estão exatamente cantando assim, santo, 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 santo é o senhor da glória. E a terra está cheia da sua glória. E para você ter ideia, o próprio Isaías, na visão, ele enxerga os serafins. Serafins voando acima de Deus. E para você ter ideia, Deus não permite, Deus não permite. Deus não permite que ninguém fique acima dele, a não ser a sua coroa. Mas Deus permitiu os serafins, mas com uma conclusão. Que eles fechassem os olhos. Para que ele não viesse a enxergar o todo poderoso, senão poderia ser fulminado na mesma hora. Então, o profeta Isaías viu cada serafins com seis asas. Duas cobriu o rosto, duas os pés e as outras duas eles voaram. Só que o próprio Isaías, ele mesmo confessou. Mas eu sou, como pode um pecador enxergar o próprio Deus? Como pode um falho, igualmente eu, enxergar um todo poderoso? Será que realmente você reconhece que você é um pecador? Que você é falho? Assim como o profeta Isaías reconheceu que ele é um pecador? Isso quer dizer, querem dizer exatamente simplicidade, humildade. Até que um dia um serafim veio, um serafim, um serafim veio com a brasa do altar e tocou sobre os lábios do profeta Isaías. E ali foi purificado, purificado o profeta Isaías dos seus pecados. Seja humilde, seja simples, aonde você for, aonde você estiver, amém? Deus abençoe.